Dicas de como fazer um churrasco de sucesso com Walter Comaceto Neste episódio eu acompanhei meu amigo Walter Comaceto na preparação do churrasco de Natal da New Season Heating & Cooler Este vídeo não é patrocinado, mas gostaríamos de agradecer Brasilian BBQ Master e New Season HVAC por possibilitá-lo O frango A parte da galinha é o seguinte, primeiro que a gente usa só a sobrecoxa desossada Para que? Para que dê mais rendimento para nós e facilitar o cliente quando ele comer Não tem que usar um garfo, não tem que usar uma faca mais aproqueada, então fica mais fácil para comer Essa galinha sobrecoxa, ela é marinada 24 horas num tempero orgânico plantado por mim mesmo na minha casa E feito na base de sálvia, orégano, cebola e salsa Ele fica 24 horas no vinho branco, não pode ser vinho tinto porque o vinho tinto vai prentear sobrecoxa Então ele é no vinho branco 24 horas, de vez em quando você dá uma mexidinha dentro para ele se misturar melhor E de manhã cedo está prontinho para sair para ir para o churrasco Agora eu uso umas baceleiras que originalmente no Brasil são feitas para peixe E aqui eu uso elas para botar a sobrecoxa de galinha Também tem que me dar mais rendimento do que no espeto No espeto eu vou levar um pequeno de sobrecoxa e eu aqui posso pôr muitas delas num só espaço Então aqui eu já estou com elas prontas, agora eu vou botar no fogo A sobrecoxa, a galinha, é a primeira que entra, porque leva 40 a 45 minutos Não mais que isso, senão você perde, ela deixa de ficar suculenta, ela fica muito seca Você coloca ela na parte de cima da chassinha, isso? Isso, você começa na parte de cima, para que ela se adapte ao fogo Para que ela sinta o calorzinho E aí logo em seguida, depois dos 10 minutos que ali está, eu dou uma baixada Para ela cozinhar bem por fora, depois ela volta a ficar em cima Para manter aquele suco dentro dela Quando sai daí a sobreviver depois, ela sai bem macia, bem suculenta Ela não fica seca, né? Então isso ajuda a pessoa no sabor, e ajuda também quando você corta, come, mastiga, fica muito mais saborosa Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, quando você vai fazer um churrasco desse, quanto de frango você come? Na verdade, eu não posso dizer a quantidade de frango, porque eu tenho um pacote básico que eu faço, que inclui picanha, porco, galinha e índoes E com isso, eu sempre confundo mais ou menos 500 gramas por pessoa adulta Se você tem mais crianças, é claro, você não pode comer nem, mas é mais ou menos 500 gramas, 400 a 500 gramas por pessoa Defeito da característica da pessoa, tem alguns que comem mais, muitos menos, mas no geral, se você tem bastante tempo, você acaba comendo aí 400 gramas e dá mais ou menos Bom, falando sobre o abacaxi, o abacaxi tem dois detalhes importantes, primeiro, que você não deve deixar ele cozinhar Ele apenas, você bota ele com açúcar e canela, apenas para glaze, como dizem inglês, só para derreter o açúcar Se você deixar muito tempo lá dentro, o que vai acontecer? Ele vai amargar, vai ficar amargo E o abacaxi é uma fruta doce, ele tem que manter essa doçura, não deixe muito tempo, apenas então, somente para pegar o calor Não tem problema, se for um pouquinho de labareda, um pouquinho de chama, isso aí é tranquilo, mas não pode ter muito Então, só deixe um pouquinho de tempo para derreter o açúcar e acabou, tire fora, ele está quente e está pronto Agora a linguiça Isso, a linguiça, ela é toda feita de carne de porco, 80% do porco e 20% de carne de gato Um tempero especial, não muito apimentada, porque a gente tem observado que muita gente não gosta de muita pimenta Então, resolvemos fazer com pouca pimenta Essa linguiça que estamos fazendo é um pedido especial que tem feito para nós No padecimento local aqui de Atlanta E ela demora em torno de 30 minutos para ficar pronta Não pode ficar muito mais para não ficar ressequido Então, e não se deve furar a linguiça jamais, sempre deixe a linguiça com aquela aguinha que ela vem dentro Para ela ir cozinhando, cozinhando a carne que está dentro Se você furar, vai ressecar, vai ficar muito ruim Assim então, vamos agora botar essa linguiça aqui Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a linguiça Montando aqui a linguiça nas grelhas Eu estou de olho na minha sobrecoxa para que não queiva Ela tem que ficar no calor Não pode ficar Não pode ter labareda, não pode ter fogo Então, nós vamos cozinhar a carne, nós vamos assar Assar significa na brasa Então, por isso que eu tenho que ficar de olho Para que não suja essa Essa labareda E a gente tenha assim uma brasa boa E que ele possa Assar direitinho o frango Já dei uma virada no frango agora Então, agora já está na segunda fase do frango Está na parte de baixo E tem que ficar mais de olho para não queimar Na verdade, eu prefiro que muita gente faça churrasco Quantos mais fizerem e aprenderem a fazer certinho Melhor para nós da indústria Melhor vai ser falado Mais clientes vamos ter Mais clientes vão gostar do que é feito E temos oportunidade e chance de sermos mais chamados para churrasco Então, por isso que eu Não tenho problema nenhum em dividir meus conhecimentos Mantenha sempre suas facas bem afiadas Porque Uma coisa muito ruim É você ter a faca que não corta E rasgar a carne Não pode rasgar a carne Tem que cortar ela Direitinho Para que não 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 peixe o sabor A carne rasgada não fica bom Tudo Todos os detalhes são importantes Mais Uma coisa que eu estava falando Que é importante realmente a faca É bem afiada Eu Eu tenho dificuldade de afiar com a faca Qual que é a dica Quando você tem uma faca bem afiada Então a dica de como afiar uma faca O mais importante é o ângulo que você vai afiar Essa aqui é uma pedra Ela tem dois lados Um lado mais suave E o outro mais duro Mais russo Então quando você afia Levantando Vou fazer desse lado 25 graus Assim 25 graus O que que é o 25 graus? 25 graus é a distancia que tem aqui Se aqui é 45 90 graus Vai mudando Pode Mais ou menos aqui assim Esse é o item mais importante Dois lados Manter Dois lados Manter O 25 graus Porque as facas das fábricas Toda ela é feita Ela já é afiada em 25 graus Então se você trocar esse grau Não vai afiar tão bem quanto deveria Pode fazer rápido Quem tem mais Pode fazer O mais importante É manter os 25 graus Aí depois que você fizer isso Um certo tempo Umas 10 vezes Cada lado Aí você vai pro outro lado Mais suave Pra alisar mais o teu fio Mantenha os 25 graus Depois disso que você vem então pra xaira Essa peça aqui chama-se xaira Ela pode ser redonda Pode ser quadrada Quadrada tem um pouquinho mais de área Mas não tem problema Pode ser redonda Então a mesma coisa aqui No entendo Por 25 graus de distancia aqui O que você trouxer aqui Então 25 graus E não importa se você faz pra esse lado Ou você faz pro outro Que você fala que é mais seguro Até não apontar pra você a faca Mas ir pro ar O que você faz pro outro 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 Aí você vai ter sempre a sua faca afiada Neste primeiro episódio Falamos sobre frango Abacaxi Linguiça E como afiar sua faca Veja o próximo episódio Onde visitamos o Brazilian BBQ Master At The New Season Age Back Não esqueça de curtir este vídeo Se inscrever ao nosso canal E clicar no sininho abaixo Para receber notificações Dos novos vídeos que postemos